O título que eu quero usar, existe recompensa na graça, existe recompensa na graça. Queridos, nós sabemos que a graça é uma pessoa, a graça é Cristo Jesus. E a graça é um assunto tão profundo, é um assunto tão especial, que poderemos ficar aí, os próximos, se Jesus não voltar, os próximos 200 anos, e nós não vamos conseguir entender ou passar por todo o tema graça. Por exemplo, existe recompensa na graça. Por exemplo, existe juízo na graça. E às vezes, a gente ainda não abordou, nós não entramos ainda nesses temas e nesses assuntos, mas devagarzinho, nós vamos liberando uma fatia de picanha hoje, uma fatia de picanha depois. Aí você vai comendo devagarzinho, você vai se fortalecendo, se nutrindo, se edificando. Eu quero usar como texto inicial, Marcos capítulo 6, versículos 30 e 31, que diz assim, Os apóstolos, os discípulos de Jesus, reuniram-se. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Diga comigo assim, feito? Mais forte, feito? Feito. O próximo versículo diz assim, Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Eles não tinham tempo para parar e para comer, de tanta gente. Então Jesus lhes disse, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Diga comigo, descansar. Descansar. Eles estavam fazendo tanto, eles estavam cansados, eles precisavam descansar e eles não conseguiam parar para descansar. Então o primeiro pensamento que eu quero conversar com você é a importância do cansaço. A importância de você estar cansado. Posso ouvir um amém? Pô, mas como assim, Pio? Fica cansado. Já te explico. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim, Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. O texto diz que no sétimo dia, Deus havia concluído a obra que ele realizou. Ele terminou, ele concluiu. Isso significa que não há evolução. Ele concluiu. Ele terminou. Ele terminou. Girafa é girafa há seis mil anos. Rinoceronte é rinoceronte há seis mil anos. Chimpanzé é o mesmo chimpanzé que ele criou lá, lá naquele dia. Ele concluiu. Ele terminou. Não existe espaço para os animais e para as coisas evoluírem. O versículo 3 diz assim, Queridos, alguém já disse certa feita que a Bíblia é Deus se revelando, se auto-revelando a nós. Como ele pensa? O que ele gosta? O que ele ama? O que ele rejeita? Deus, ele se diz cortina, ele se revela na Bíblia sagrada. Quando você lê a Bíblia, você está entrando na intimidade de Deus. E é isso que nós fazemos quando nós nos reunimos também. Primeiro celebramos, cantamos louvores, adoramos, bendizemos. E depois ele vem e nos serve com a sua palavra. Palavra revelada, alimento que nutre, que fortalece o nosso ser. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, isso significa que Deus estabelece um padrão. Deus estabelece um modelo para cada ser humano. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus, ele não descansou porque ele estava cansado. Não, ele não cansou quando ele criou. Ele descansou para nos dar o exemplo de que nós devemos descansar. Qual o exemplo? Todos nós precisamos descansar. Mas para que eu e você venhamos a descansar, é necessário antes que nos cansemos. Como é que você vai descansar se você não está cansado? Então quando Deus descansou, ele descansou como exemplo. Olha, vocês precisam descansar. Mas para descansarmos, precisamos nos cansar. Somente quem está cansado tem o direito de descansar. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, o texto está dizendo que o cansaço, ele ocorre depois de esforço contínuo. Esforço intenso, até mesmo um esforço demasiado. O descanso é a recuperação das forças para seguirmos fazendo, para seguirmos realizando. É uma pausa, é um descanso para depois nós voltarmos à intensidade da obra. Intensidade do trabalho. Intensidade da realização. Nós cristãos que temos Deus como nosso Pai. Nós cristãos que recebemos a salvação pela graça. Nós cristãos que fomos abençoados com toda sorte, com todo tipo de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisamos trabalhar ao ponto de cansarmos? Existe alguma recompensa para quem se cansa? Existe recompensa na graça? Se ele já nos abençoou com todo tipo de bênção, agora eu vou trabalhar, vou me cansar para receber mais recompensa ainda? Ou seja, existe recompensa na graça? Sim, existe recompensa na graça. A Bíblia Sagrada nos ensina em Colossenses 2,6 dizendo Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Uma outra versão, no lugar de viver, diz a andar. A peripatel. Andar. Assim como vocês receberam Cristo, vocês devem andar da mesma forma que vocês receberam Cristo Jesus. A pergunta que encaixa, que cabe aqui é, como nós recebemos Cristo Jesus? Como foi que nós recebemos Cristo Jesus? Diga comigo assim, pela graça. Como foi que recebemos Cristo Jesus? Pela graça. Não foi pelo nosso esforço, não foi pela nossa procura. Não. Em Efésios capítulo 2,8 responde. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. A salvação, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação. Nós recebemos somente pela graça. Crendo que a obra de Cristo Jesus foi total, foi perfeita. E ao cremos na obra de Cristo, ou seja, Seu nascimento, sua crucificação, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão. Ao crermos nisso, isso passa a ser nosso. E aí nós somos salvos. Pela graça, por crermos na obra de Cristo Jesus. Na obra perfeita dele. Não tem como conquistarmos a salvação por meio de qualquer tipo de obras. Não existe nenhum ser humano que possa conquistar a vida eterna através de algum tipo de obra. Não tem. Se eu colocar uma cruz pesada nas minhas costas e for a determinada cidade, isso então perdoa os meus pecados e me dá direito à vida eterna, à salvação? Não. Nenhuma obra que o ser humano faça lhe dá acesso à eternidade, a passar a eternidade na presença de Deus. Nenhuma obra. Foi Deus quem deu Jesus por amor a nós. Foi Deus quem nos perdoou em Cristo Jesus. Foi Deus quem salvou os que creem em Cristo Jesus. Isso é graça, isso é dádiva, isso é dom de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar, viver da mesma maneira que recebemos a salvação. Ou seja, pela graça fomos salvos, por meio da fé. Pela graça devemos viver, por meio da fé. Da mesma forma. Fomos salvos pela graça e devemos viver diariamente somente pela graça. Aleluia. Posso ouvir um amém? Tudo o que alcançamos na vida cristã é pela graça. Tudo o que Deus nos dá é porque Ele, Deus, é bom. É a bondade do Senhor que faz com que recebamos dEle o que temos recebido. Nós alcançamos as bênçãos dadas por Deus pela fé. Ao crermos nEle, na obra do Seu Filho, nós recebemos. Nós servimos a Cristo Jesus por gratidão, por amor. Tudo o que fazemos, a nossa intensidade é por amor a Ele, é por gratidão a Ele, é por reconhecimento. Por isso fazemos o que fazemos. Fazemos por amor. Mas a Bíblia diz que mesmo sabendo que tudo o que recebemos de Deus não é por mérito, não é por conquista nossa, mas é por graça de Deus. Recebemos por causa do Filho amado, Jesus Cristo, por causa dEle. Mesmo assim, a Bíblia diz que existe recompensa na graça. Não é impressionante isso? A Bíblia Sagrada mostra que quando nos cansamos por fazermos a obra de Deus, por exemplo, quando nos cansamos por sermos um ótimo funcionário na empresa onde estamos, quando nos cansamos por sermos ótimos alunos aonde estamos, Deus ainda nos recompensa por isso. Deus ainda nos abençoa por isso. Por sermos intensos, por trabalharmos duro, Deus nos dá recompensa. O texto sagrado de Gênesis mostra que precisamos descansar. Deus descansou não porque Ele estava cansado, mas para nos deixar o exemplo, o modelo. E por que precisamos descansar? Porque nós cansamos. Precisamos dormir. Precisamos ter uma pausa. Muitas vezes eu cutuco vocês aqui dizendo o seguinte, vamos ter um retiro. Faça uma pausa. Você merece. Passe esse final de semana lá tranquilo, comendo, dormindo, recebendo, num lugar gostoso, num lugar agradável. Faça uma pausa. Enquanto você descansa o seu corpo, você está nutrindo o seu espírito e a sua alma. Você está se fortalecendo espiritualmente para mais uma arrancada, para mais uma etapa. Quando é que nós cansamos? Pergunta para mim, quando? O pessoal do mezanino não quer saber. Os adolescentes lá no cantinho do mezanino. Pergunta para mim, quando? Olha lá, uma menina está acordada. Quando é que nós nos cansamos? Quando é que nós nos cansamos? Quando? Quando é que a Bíblia considera que eu estou cansado? É diferente. Deus, ele diz que eu estou cansado, diferentemente de quando eu digo que estou cansado. Olha aí, olha o mistério aí. Olha o mistério. Muitas vezes nós estamos chateados. Muitas vezes nós estamos aborrecidos. Muitas vezes nós estamos sem motivação, sem alegria. E dizemos que nós estamos cansados. Só que para Deus isso não vale. Às vezes eu digo, ah, eu estou cansado disso. Você não está cansado. Você está chateado, aborrecido, sem motivação. Você está desinteressado. Descansado. Mas não cansado. O cansaço na Bíblia, Deus somente considera a mim e a você cansado, quando nós fazemos mais do que nos é pedido. Ah. Só quando eu e você vamos além do que se espera de nós. Aí a Bíblia diz, eu considero você cansado. Só nesse momento. Quando nós realizamos mais. Efésios capítulo 2, versículo 9, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras. Não somos salvos por obras. Para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Somos o quê? Somos o quê? Por que você não gosta do seu nariz? Nós somos o quê? Por que você não gosta da cor da sua pele? Por que você não gosta do seu cabelo? Da cor dos seus olhos? Por que você não gosta da sua estatura? Da sua altura? Quem foi que te criou? A primeira coisa, eu e você precisamos aprender na vida, é entrar em acordo com Deus. Chega na frente do espelho e diz assim. Deus ou Deus? Que coisa linda. Eu estou falando com você, varão. Olhando no espelho. Estou falando com você, varão. Falando com você, varoa. 80 quilos de carne de primeira. Não tem carne de segunda aí. Você só está concordando com Deus. Ou você acha que Deus errou quando Ele criou você? Não. 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 Concorde com Deus. Olha o texto lá. Nós somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para o que? Com qual propósito? Fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E quando nós praticamos estas obras que Deus preparou. E praticamos mais do que Ele, Deus, pede. Ele diz. Eu sei que você está cansado. E eu vou dar uma recompensa a você. Eu tenho certeza que você vai levar algo precioso para a sua casa hoje. Você vai levar uma revelação preciosa para a sua vida. Para o seu crescimento espiritual. Para o seu fortalecimento espiritual. Eu faço por amor. E mesmo assim, Ele me recompensa. E mesmo assim, Ele me paga. Vejamos. Vejamos este exemplo. Apacentar. Liderar um grupo familiar. É uma boa obra? É uma boa obra. Cansa. E como? Eu tenho um grupo familiar nessa igreja há 23 anos. Eu sou líder de grupo familiar há 23 anos. Eu sento com um grupo pequeno. Passamos o tempo juntos. Conversamos. Oramos. Ministramos. Eu até comento a minha mensagem no grupo familiar. E aí, de repente, chega aquela ovelha, a reunião começa às 8, ela chega às 7 horas. Ué, mas já chegou? Já. Ela chega e senta. Aí começa a conversar um pouquinho, ela diz, você tem um copo d'água? Ah, claro, irmão. Desculpa. E um cafezinho, tem também? A reunião nem começou ainda. E, de repente, o pessoal chega, o grupo chega, começa a conversar, aquele tempo gostoso de comunhão, de relacionamento. Aí, de repente, alguém olha e diz, ó, pessoal, tenho que ir embora. Ah, ok. Fiquei na paz, né? Uma semana agradável, gostosa para você. Amém, amém. E vai embora, e vai embora, e vai embora. E alguém ficou lá. E diz, olha, eu queria ficar porque eu gostaria que você orasse por mim. Mas o grupo já orou. Mas sobre o quê? Aquilo que ele já conversou com você nos últimos cinco anos. O mesmo assunto. O mesmo pedido. A mesma lágrima que vai verter. É a mesma coisa. É uma hora da manhã, e você tem que levantar cedo no outro dia. E você não pode pedir para o velho ir embora. E você fica ali, e você atente, e você ora e tal. E isso cansa? Claro que cansa. Claro que cansa. É uma boa obra? É uma boa obra. Claro que cansa. E o pai olha para você e diz assim, uau, servo bom e fiel. Serva boa e fiel. Você está fazendo mais do que eu estou lhe pedindo. Saiba que há recompensa para esta sua obra. A recompensa. Queridos, os irmãos aqui da música, os irmãos do coral, os irmãos que tocam os instrumentos. Eles estão aqui durante duas horas. Mas para estarem aqui, são horas e horas e horas de ensaio. De vez em quando eu chego para eles e digo assim, Kátia, tem uma música que eu gostaria que nós fizéssemos uma versão, uma tradução. E que nós cantássemos quando, Pio? Amanhã. Não, mas amanhã não dá. Não, não, mas olha, no evento tal, vamos cantar essa música, que tal, não sei o que. E aí eles pegam, queridos, e tem que ouvir, e tem que ensaiar na guitarra, ensaiar na bateria, no teclado. E isso e aquilo, ensaia, ensaia, e canta vocal, instrumental, depois põe junto, e horas e horas e horas e horas. Isso cansa, amados? Isso cansa? Claro que cansa. Claro que cansa. Mas é uma boa obra? É uma ótima obra. E o Pai olha e diz assim, eu vejo o zelo de vocês, eu vejo a intensidade de vocês, eu vejo a entrega de vocês, e por isso existe recompensa na graça. Tem dias que eu chego para o culto, para a celebração, ou de manhã, ou de noite, ou no sábado, enfim. Eu vejo os irmãos do grupo de serviço, às vezes chovendo. Eles lá, sabe, com guarda-chuvinha, alguns só com um bonézinho já molhado, frio, parecendo um franguinho no sítio, todo molhado, durinho, assim, sabe? Eu fico às vezes acanhado, eu fico constrangido em ver esses amados, servindo. Estão aí. Eu vejo os irmãos que estão na IBI, na escola bíblica infantil, os irmãos que estão em outros departamentos da igreja, monitores da Fateme, as frentes de evangelização da igreja. São tantas frentes de evangelização, são tantos lugares queridos que nós trabalhamos. Crianças que recebem diariamente comida, alimento, que a sua oferta, que o seu dízimo, a sua contribuição, provê para essas crianças. Tantas pessoas são ajudadas, tantas pessoas são socorridas. Esses dias, conversando com o casal, ele diz, ah, pastor, eu tenho dificuldade em ofertar, em contribuir na igreja. E por quê? Ele fala, ah, não sei, eu não sei, eu tenho lá minhas barreiras. Eu falei, me diga uma coisa, você estaciona o seu carro aqui dentro? Estaciono. Você tem filho? Tenho. Adolescente. Ele participa da programação da igreja? Participa. Ele anda de skate? Anda. Ele vai para os acampamentos? Vai. E isso e aquilo? Sim, sim, sim. Você desfruta de tudo isso e você não contribui. Eu falei para ele, é justo essa sua posição? É justo essa sua posição? Desfrutar da estrutura, desfrutar de tudo que a gente oferta, com tanto carinho. Esses irmãos que ensaiam exaustivamente para trazer o melhor louvor. Os irmãos do teatro, queridos. Às vezes tem alguém que tem uma falinha ali de um minuto no teatro. São três, quatro meses ensaiando para repetir aquela frasezinha ali. Eles se cansam? Se cansam. Existe recompensa? Existe sim recompensa. Porque eles fazem mais do que está sendo pedido para eles, do que estamos esperando que eles façam. E o nosso Deus e Pai diz, Eu sei que você está cansado. Eu sei que você lidera por amor e gratidão. Eu sei que você pastoreia por amor e gratidão. Eu sei que você está no Ministério da Música e todos os ministérios da igreja por amor e gratidão. Mas mesmo assim, eu tenho algo especial para você. E os céus começam a se mover a nosso favor. Queridos e amados, irmãos e irmãs, somente aqueles que multiplicam os seus talentos, receberão esse título. Servo, serva, bom e fiel. Entra para o descanso, para o gozo do seu Senhor. Aquele que recebeu o talento e enterrou, não multiplicou, não se cansou, não se ufanou para multiplicar. Vai ouvir a frase, servo mal e negligente. Uau! Olha como a Bíblia nos ensina. Existe sim recompensa na graça. Já nesta vida e também durante toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Vamos ver o segundo pensamento. As grandes recompensas. As grandes recompensas. Gênesis, capítulo 22, fala de uma história ímpar, inigualável, inusitável. O amigo de Deus, chamado Abraão, espera durante 25 anos para ter um filho, Isaac. Ele creu, ele esperou. A Bíblia diz que ele é considerado o pai da fé. Em determinado momento, o filho tinha entre 15 e 20 anos de idade. Deus diz assim, Abraão, sim senhor, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. Eu quero que você mate o seu filho sobre um altar, altar de sacrifício. E ele, sim senhor. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Até aí tudo bem. O grande mistério é que até aquele dia, nunca nenhuma pessoa havia ressuscitado na face da terra. A palavra ressuscitar, ressurreição, nem existia. Abraão cria em algo que nunca existiu na face da terra. Não é tremendo isso? A gente tem tanto exemplo na Bíblia do que Deus já fez, e a gente duvida se ele vai fazer de novo. Se ele fez, ele vai fazer de novo. Se ele falou, ele vai falar de novo. É assim que funciona. Olha esse texto a partir do versículo 11, por gentileza. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Agora Isaac já está no altar de sacrifício, amarrado. Isaac não era bebê. Ele era um rapazinho forte. Ele carregou a lenha nas costas, até lá em cima da montanha do Monte Moriá. Ele era um rapaz. Agora ele está amarrado ali. O pai diz, filho, eu vou amarrar você. Sim, pai. Eu vou deitar você aqui no holocausto. Sim, pai. Meu Deus do céu. Que filho é esse? Queridos, Abraão tinha cento e tralalá, cento e quinze, cento e vinte anos. Se Isaac saísse correndo, sabe quanto que o velhinho ia atrás dele e... Vem cá. Mas nunca ele ia pegar o menino. Nunca. E o menino se deixa amarrar, deita no holocausto. Na hora que ele pega a faca, o punhal, para embolar o menino, olha o que diz o versículo 11 lá. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi lá, pegá-lo e o sacrificou com o holocausto em lugar do seu filho. Tirou o filho de sobre aquelas pedras, aquele altar, aquela lenha e colocou ali o carneiro, o cordeiro e sacrificou. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová-Jiré. O Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Que coisa tremenda. Olha o versículo de número 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, porque que por ter feito o que você fez. Que por ter feito o que você fez. Vamos ver na outra versão? Essa versão aqui é a melhor. Então disse o Senhor Deus, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso. Fizeste o quê? O que que Abraão fez? Me ajudem aí. Podem chutar. Obedeceu, não. Deu o filho, não. Creu, não. Creu, não. Tinha fé, não. Olha o que diz o texto. A Bíblia, a Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia, ela é linda demais. A Bíblia, ela tem umas coisas assim que, se você não entrar por baixo dela, você não enxerga. É igual vistoria carro, né? Comprar carro à noite. Não faça isso. Tem que estar na luz e olhar por baixo. Olha ali, ó. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto. Isto o quê? Olha lá. O texto diz, porquanto fizeste isto. E não me negaste teu filho, teu único filho. Ele fez duas coisas. O que que ele fez? Ele sacrificou aquele carneiro, aquele cordeiro. O que Deus pediu para Isaac? O que Deus pediu? Ofereça o seu filho. O que que ele fez? Ele ofereceu o filho, Deus disse, ok, não precisa matá-lo. Eu sei que está tudo certo. Aí o que que ele vai? Em vez de ele pegar e ir embora, ele pega o carneiro, o cordeiro e ofereceu em sacrifício. Abraão fez mais do que Deus lhe havia pedido. Abraão fez mais do que Deus havia pedido. E quando você faz mais do que Deus pede, Deus entende que você pode estar cansado. Você pode se cansar. E por você se cansar, ele vai lhe recompensar. Porque existe recompensa na graça. Olha o texto. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, ofereceste esse cordeiro e sacrifício. E não me negaste teu filho, teu único filho. Esteja certo. Porque você fez isto. Esteja certo, Abraão. Eu farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Porque você fez isto, existe recompensa. E por meio dessa sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu, Abraão. Porque você fez isto, eu vou lhe recompensar abundantemente mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. Porque você não se limitou a fazer apenas uma boa obra. Você foi além. Você caminhou a segunda milha. Você foi mais além daquilo que eu havia pedido a você, Abraão. Queridos, Abraão desatou algo grandioso. Existem mistérios no mundo espiritual que eu e você às vezes não sabemos, não conhecemos. Como assim? Ele fez algo que mexeu com Deus. É como se Deus estivesse sentindo um carinho, um afeto. É como se Deus estivesse sentindo da parte de Abraão uma obra de amor, de carinho para com Deus. Deus ficou tão sensibilizado que disse, ok Abraão, ok. É o seguinte, eu vou abençoar você, eu vou multiplicar você. Os seus inimigos não vão resistir você, Abraão. Porque você fez isto, Abraão. Eu vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Meu Deus. É como se Deus dissesse, Abraão, eu sei que você se cansou. Fazendo mais do que eu lhe pedi. Como parte do descanso. Deus dá a Abraão mais do que ele havia pedido ou pensado. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17. Nós encontramos uma outra história. Que fala exatamente disso. Davi havia sido ungido rei. Rei. O óleo caiu sobre ele. Quem ungiu? Samuel. Grande profeta, grande sacerdote, grande homem de Deus. Agora que o Espírito Santo apoderou-se de Davi, Davi ainda estava apacentando as ovelhas do seu pai. Você já sabe disso, mas vale a pena repetir. Era comum naqueles dias ter dois rebanhos. O rebanho das ovelhas elite. As ovelhas perfeitas. Então elas viviam num lado. Quando nascia alguma ovelha malhada, manchada, com algum pequeno defeito, eles tiravam essa ovelha para que ela não se reproduzisse ali naquele rebanho. E aí eles tinham outro grupo de ovelhas inferiores. Ovelhas simplesinhas. Ovelhas malhadas. Ovelhas tortinhas. E Davi, ele era pastor dessas ovelhas. Não era das elites. Era dessa simplesinha. Davi não era considerado nem mesmo pela sua família, pela sua casa, pelos seus pais. Mas agora ele fora escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ele tinha aproximadamente 17 anos. Naqueles dias, quando se fazia guerra entre uma nação e o outro, entre um povo e o outro, os filhos homens, os mais velhos, maduros, eles eram enviados para guerrear, juntamente com o rei. E era obrigação da família não somente enviar o filho, mas enviar sustento. O rei não dava comida para os soldados. Era a família que dava o alimento para os seus filhos soldados. O rei não dava. Eles iam à guerra às próprias custas. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 17, versículo 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saúl. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saúl. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saúl. O rei Saúl. Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ia, levava comida, voltava. Ia, levava comida e voltava. Durante quarenta dias, o filisteu, quem que é o filisteu aqui? Golias. Aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa, seus irmãos, no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada. Quando você encontra essa expressão, levantando-se de madrugada, significa ele obedeceu prontamente. Ele não deixou para depois. Ele obedeceu. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Vá levar comida para os seus irmãos. E me traga notícias. Chegou o acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Davi foi fazer o que o seu pai lhe havia pedido. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso? A expressão incircunciso significa não pertence a Deus. Quem é este que não pertence a Deus para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isto que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Por que Davi foi até lá? Porque Gessé, o pai, mandou. Fazer o quê? Levar comida para eles. Eliabe, eu vim aqui para trazer comida para você. Eu sou seu garçom. Há um mês atrás eu fui ungido rei sobre Israel. Mas mesmo tendo sido ungido rei sobre Israel, eu estou aqui para servir você. Ah, eu fui ungido líder de grupo familiar. A partir de agora então, se tem um papelzinho no chão aqui na igreja, eu não pego. Ei, você vem aqui e pega, junta esse papel aqui. É assim que Davi se comportava? Não. Mesmo tendo sido ungido rei, ele era garçom. Garçom. Olha lá. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Percebe poucas ovelhas? As ovelhas que não tem valor nenhum. Aquelas ovelhas manchadas, aquelas tortinhas, aquelas feinhas. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. O coração de Davi era mau? A Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Eliab vai e mete no Facebook. O coração de Davi é mau. Davi é presunçoso. E as pessoas lê e diziam, é, Davi é mau, Davi é presunçoso. É verdade. Olha aí, Eliab está dizendo. Não acredite em tudo que você é no Facebook. No WhatsApp. Olha lá, olha lá, olha lá. 68% é mentira. Olha lá. E Davi diz, o que eu fiz agora? Será que eu não posso respirar? Será que... Então, ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu, Davi, teu servo. Teu servo irá e lutará com ele. Vocês conhecem a história daqui para frente. Davi disse, eu vou lutar com ele. Davi vai lá no ribeiro. Pegam cinco pedras lisas, pedras perfeitas. E Davi então vai enfrentar o gigante Golias. Ele coloca a pedra na sua funda, na sua tiradeira. Gira com toda a habilidade que ele tinha. Solta a pedra. Ela encrava aqui na testa do gigante. O gigante desmaia. Sebeu aquela pedrada, ele desmaiou. Caiu. Ao cair, Davi correu. Tirou a espada de Golias. E com a espada de Golias, cortou a cabeça de Golias. Cortou e levantou a cabeça. O exército filisteu viu aquilo e saiu correndo. E aí então, Israel teve uma grande, uma grande vitória naquele dia. Davi pega a espada de Golias. Davi pega a cabeça de Golias, coloca dentro de um saco. Amarra no jumentinho e volta para casa. Chega em casa, a Gessé diz assim, e daí filho, como estão os teus irmãos? Agora eles estão bem. Por que agora eles estão bem? Pois é pai, eles venceram a batalha. Ah é, venceram Davi, venceram. Davi, você não deixou o alimento, os queijos, tudo lá? Ah, deixei. Mas põe esse saco aqui, essa coisa cheia aqui, o que é isso? Ah pai, isso aqui é o seguinte. Abriu lá, a cabeça do filisteu. Davi, o que é isso Davi? Eu matei ele pai. Mas como assim Davi? Pai, eu resolvi fazer mais do que você me pediu. Davi fez mais, foi além do que haviam lhe pedido. Meu irmão, minha irmã, na empresa que você trabalha, coloque isso na sua cabeça. Faça mais do que estão esperando de você. Na escola, meus jovens, adolescentes, crianças, façam mais do que estão esperando que você faça. No reino de Deus, meu irmão, minha irmã, faça mais do que estão esperando que você faça. Eu sei que você vai se cansar, mas quando você se cansar, existe sim, existe sim recompensa na graça. Eu estou sendo abençoado, você está? Quando a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler esse texto de Mateus, que está ali na programação, Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Se você faz exatamente aquilo que pede, você está na lei. Entenderam? Olho por olho, dente por dente. Se fizermos aquilo que se espera de nós, nós estamos na lei. Olhe o próximo texto, por gentileza. Mas eu lhes digo, eu quem? A graça. Eu quem? Jesus. Não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Faça mais do que estão pedindo. Faça mais do que estão esperando. Querido, a primeira milha é a obrigação. Você é pago para fazer o que está fazendo. Agora, quando você faz mais do que a empresa e está lhe pedindo para fazer, quem vai lhe recompensar é aquele que está sentado no alto e num sublime trono. Ele nos recompensa. A primeira milha era a obrigação. A segunda milha era por decisão voluntária. A primeira milha era caminhada como servo, como escravo. A segunda milha como livre, como rei, como sacerdote. Por isso, esse Gênesis, capítulo 2, diz assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia descansou Deus. Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia Ele descansou. Versículo 3. Deus abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Deus não descansou como nós já falamos. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou para nos ensinar a importância do descanso. Por que precisamos descansar? Porque nos cansamos. Quando é que nós cansamos? Quando nós andamos a segunda milha. Deus nos considera cansados quando nós fazemos além daquilo que se espera de nós. Aí Ele considera que eu e você estamos cansados. Aí Ele diz, descansem. Aí Ele traz algumas provisões. Ele traz alguns milagres. Ele traz algumas coisas que eu e você não esperamos. Porque não andamos a segunda milha para esperar a recompensa. Andamos a segunda milha porque já somos reis. Somos sacerdotes. Porque nós somos livres em Cristo. Por isso andamos a segunda milha. Mas mesmo assim Ele nos recompensa. Olha o que diz o grande apóstolo Paulo. Segundo a Coríntios 12. Assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho. E também, e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Desgastar aqui significa esgotar pelo uso. Gastar inteiramente. Terminar completamente. Esgotar-se. Paulo diz, Paulo, o arquiteto da teologia da graça. Paulo, o engenheiro, o idealizador, quem conseguiu explicar para mim e para você o que é graça. Ele diz, eu me desgastarei. Eu vou à exaustão por amor. Meu Deus. Em segunda Coríntios, ele dá um exemplo do que foi desgastar. Segunda Coríntios 11, 23, ele diz assim. São os demais servos de Cristo? São eles, os outros apóstolos servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais do que eles. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado. Fui preso várias vezes. Fui açoitado. Mais severamente exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Trinta e nove chibatadas. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios. Perigos de assaltantes. Perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios. Perigos da cidade. Perigos do deserto. Perigos do mar. E perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome. Passei sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio. E suportei a nudez. Além disso. Além disso. Eu enfrento diariamente. Uma pressão na minha alma. Uma pressão no meu coração. Uma pressão no meu espírito. Sabe que pressão é esta? A minha preocupação. Com cada membro. Da igreja. O apóstolo da graça. O apóstolo da graça. Dizendo. Existe sim. Recompensa. Na graça. Eu quero concluir dizendo. Jesus sempre fez mais do que lhe era pedido. João 4, 5 e 6. O grande exemplo. Jesus. Assim chegou. A uma cidade de Samaria. Chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho de José. Havia ali um poço. Poço chamado Poço de Jacó. Jesus. O que? Jesus estava o que? Cansado da viagem. Sentou-se a pera do poço. Isso se deu por volta do? Meio dia. Você conhece a história. Chega uma mulher. A mulher samaritana. Ele começa um diálogo. Ele ministra a vida daquela mulher. Ele salva aquela mulher. Ele vai para a vila. Ele fica dois dias na vila ali. Ministrando. Ensinando. Mesmo cansado. Mesmo cansado. Provérbios 13 e 4. Fala daqueles que não querem se cansar. Ah, eu não quero me cansar. O ócio é o meu lema. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso passa necessidade sim. Olha 1 Coríntios capítulo 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que vocês estão certos disso. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, o trabalho de vocês não será vão. Existem sim recompensas na graça. Alguns de nós que estamos cansados, saibamos que a nossa obra não é vã, não é vazia, não é inútil. Cada minuto será recompensado pelo nosso Pai Celestial, o grande Eu Sou. Ele está vendo o nosso cansaço. Ele está vendo a nossa entrega. Ele está vendo o nosso zelo. Mesmo que não fazemos para receber alguma coisa da parte dEle. Mesmo assim Ele nos recompensa. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pare, não desanime, não desista. A recompensa é certa. Aquilo que há de vir, virá e não tardará. Já nesta vida e também por toda a eternidade. Isto é assim, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Um aplauso ao Senhor como gratidão. Aplausos. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos. Tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesma, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é, é maravilhoso. Como é bom.